Música Aquela pausa agora aqui na creche escola arco-íris, hoje eu estou aqui com a Daniele que é psicóloga A gente vai falar um pouquinho sobre essa aulinha super bacana que a gente está vendo aqui Que é psicomotricidade e a Dani vai explicar um pouquinho para vocês aí de casa Como é que é essa rotina inserida aqui com as crianças na escola Fala um pouquinho, Dani A psicomotricidade, o próprio nome já diz Psico é a parte da psicologia, a cognição da criança E a motricidade é o movimento, é o corpo Então a gente trabalha a mente, o corpo e o indivíduo num todo Então é um momento de muita descontração, é um momento lúdico Onde eles trabalham o corpo, a mente, a socialização Eles aqui estão interagindo Aqui eles estão botando para fora muita coisa que eles vivenciam, que eles gostam Aqui a gente trabalha a questão da cooperação, do respeito A tolerância, a hora do outro, a sua própria hora, o egoísmo Então é um trabalho rico e muito gostoso que a gente faz aí com a rapaziada O bacana é ver a evolução, já que chega aqui muitas vezes com essa rigidez que é normal dessa fase No decorrer do tempo vai vendo a evolução da criança E é muito gostoso, é muito bom É um prazer estar aqui e poder compartilhar isso com o pessoal de casa Sem dúvida E a Crest Corpo Iris convida vocês para estarem vindo conhecer a escola Prazer o teu filho, para estar aqui com a gente Aprendendo, brincando Aprendendo, brincando Tchau.